Ora, saudações netoemáticas, estamos aqui para tentar derrotar a Tiantina, vamos tentar derrotá-la, então vamos ali diretamente para a plataforma, agora, e estamos em modo solo, isto vai ser muito complicado, mas nós vamos tentar garantir que este conteúdo seja trazido neste próprio vídeo, após muitas tentativas anteriormente, mas ninguém precisa de saber isso, e precisam sim de saber que o código para vocês usarem na item shop é neto. Portanto, usem o código e eu com isso irá trazer giveaways para vocês, sei que já estou a prometer há muito tempo, mas eu não tenho tantas seguidas assim, portanto, só quando atingir uns certos valores é que consigo dar, então, conteúdo para vocês. Agora, vamos ali ter a nossa plataforma, e nessa plataforma temos, então, a possibilidade de garantir uma arma mítica e acesso ao cofre, se encontrarmos a Tiantina e conseguimos lidar com ela. Bem, porque, fora isso, vamos ter também players a tentar fazer o mesmo, e agora, por acaso, não estou aqui a ver ninguém, se calhar vamos ver-me sozinhos. Mas, sendo assim, vamos ter que fazer outra coisa. Mas, sendo assim, vamos ter que fazer outra coisa, vamos ter que ir para aqui, fazer-lhe os capangas. É muito difícil, ou talvez não. Eu não sei onde é que está na Tiantina. Por acaso, estou a vê-la. Vamos, então, abrir aqui esta parte. Isto tem que ser feito muito rápido, porque estas zonas estão muito dentro da Storm. Então, vamos ter que fazer isto rapidamente. Temos aqui um baú. Deve de haver aqui um capanga perto. Vamos descer aqui. Vamos aqui uma arvazinha. Vamos aqui a de baú. Vamos aqui uma arvazinha. Vamos aqui a de baú. Vamos aqui uma arvazinha. Não vai dar acessão a nenhum. Esta aqui não abre. Esta aqui não abre. Nós já voltamos lá para baixo. Está muito pouco protegido aqui. Tudo é sempre bom. Eu vou usar o escudo. Em dois minutos temos que derrotar a Tiantina. É só para que vocês saibam. Portanto, aqui não dá para sair. Eu já era? Eu vou usar o escudo. Ah, está aqui, o que foi? O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá subir rápido Ela morreu, ok, vou pôr uma coisa de vida grande, agora vamos levar, ok, vamos ver aqui e aqui. Vamos por baixo, vamos baixo por baixo ainda. Veja o teu arco. Ok, acedemos aqui ao cartão, isto agora vai abrir. Enquanto isso vamos meter mais aqui um lutezinho. Temos então acesso aqui ao cofre da Tiantina. Agora cheio aqui de cenas, cheio aqui de cenas, cheio aqui de cenas. Cenas, decenas, decenas. Só por mais isto, por mais um, e agora, vamos ver isto todos, isto, 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 aqui as granadas estas, vamos por mais um, dá tempo de ter os minis, e agora grande, ok, isto, bem o que eu queria fazer, agora, vamos por mais um, vamos por mais outro, e vamos vazar aqui. Portanto, conseguimos derrotar a Tiantina, roubamos-lhe o arco, e agora, conseguimos, então, fugir para outro sítio, isto, agora, estamos boelos, já, estamos boelos. Temos que apanhar aqui um barquinho, olha só ali qual. Que sei que um barquinho. Para que um barquinho, vamos ter que dar a volta aqui, pela água. Aqueles últimos dois. Isto é da plataforma, portanto, quando nós saímos e acabamos estas missões, já só faltam 10, 15 gajos. É descusado. É muito, tem que entrar por dentro. Eu não tenho muito, eu vou tentar. É desculpa, é desculpa. É desculpa, é desculpa, é desculpa. É desculpa, é desculpa, é desculpa, é desculpa, é desculpa. Será que eu consigo? Consegui, pá, tem que conseguir. Ai, minha nota de gente. É isto que é que é que é que é isto. Ai, tanto que dá para aqui, para ter aqui um barco. É sério, meu. É sério. Isso fica complicado. Isto não vou conseguir mostrar nada do que tem feito com os outros. Não vou conseguir, pessoal. Isto não vou conseguir mostrar nada do que tem feito com os outros. Isto é mesmo. Isto não vou conseguir mostrar nada do que tem feito com os outros. Isto não vou conseguir. Tentar apanhar o barco. Não nos juros, por aí morreu, mas pronto. vídeo. Não nos juros. É sério. Deixe, saíral é grave. Fica lá. Tenta. 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 Fica lá. Fica lá. É sério. Fica lá. Sabele. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Oh. Ah. Não deu pessoal. Não deu. Isto fica muito complicado. Nós temos que ir a estas zonas do mapa em solo. Fica bastante complicado. Ele também foi porque ele tem o Grapper. Portanto. E depois andámos o resto do tempo a fugir à Storm. Fica muito complicado isso. E basicamente. Epá. Pronto. O objetivo foi feito. Foi derrotar a TNT na plataforma. E temos então mais um objetivo concluído. Pessoal. O próximo vídeo será a Sky. Para mim acho que é mais difícil. Não sei porquê. Não consigo passar aquela gaja. Mas pronto. Subscrevam. Partilhem. Comentem. NetBear. He's off.